Estamos de volta com o programa na mira, agora meu diretor, coloca aqui a foto do pessoal que participou do nosso sorteio, que tá participando do nosso sorteio, todo mundo mandando, querendo ganhar o livro do Cabrini, olha, se for pra ganhar o livro do Cabrini, tem que ler, viu, tem que ler, não adianta só, ah, porque eu quero ver, não, tem que ler o livro, tá bom, porque a gente vai fazer, eu vou pedir pra fazer uma promoção, um do camarada, vem pra cá e destacar um dos conteúdos do livro também, bora fazer? Pra ver se o camarada tá lendo ou não, muita gente participando, eu quero agradecer a cada um de vocês, viu, gente, agradecer a sua audiência, agradecer, claro, sempre a sua preferência de estar aqui conosco, viu, muito obrigado, ó, tem gente usando foto da semana passada também, né, mas é claro, tem que participar, quanto mais enviarem, mais chances de ganhar, final do programa, vou anunciar, viu, vem pra cá comigo, quero mandar um abraço pra, gente, tem muita gente nos acompanhando, hoje no Facebook, meu diretor, tem muita gente, é, quero mandar um abraço pra Glaucia, que me assiste lá do Santo Antônio, a Glaucia Liberty, minha querida amiga, a Ana Santos de Brito, a Cristiane Moraes, Francilene Oliveira, Ricard, é Ricard, é? É Ricard Beiradão, um grande abraço pra ele, e as Riemota, todo mundo ligado no programa na mira, muito obrigado, viu, pela preferência, vamos de assunto sério? A polícia militar, não é esse não, meu diretor? Ah, é de Manacapuru? Então a gente vai pra Manacapuru, né, porque muita coisa tem acontecido lá na terra da Ciranda, e quem tá sempre por dentro de tudo é o Marcelo Bezerra na tela do Namira. Exatamente depois dessa promoção do Black Friday, que teve no final de semana, né, os policias militares daqui de Manacapuru, conseguiu prender o Claudinei, encarnação Frederico, de 19 anos. Assim, nós fomos acionados por um vizinho, que fez uma ligação anônima para o Linha Direta, ligou para o número 9200190, número pelo qual nós podemos receber as denúncias, e o vizinho informou que em uma casa onde os moradores não estavam, havia uma pessoa lá dentro tentando forçar a casa. Nós nos deslocamos até o local, chegando lá, nós fizemos o cerco na residência, e o cidadão infratou, ele conseguiu pular o muro por trás, tinha um policial por trás, mas não conseguiu realizar a prisão. Fez o acompanhamento dele, né, ali pelas ruas do centro, onde ele tentou se esconder em uma laje, posteriormente pulou a laje, nós tivemos que atravessar todo o centro, correndo atrás dele, e conseguimos pegá-lo próximo à Praça da Prefeitura. A perseguição, a peça, iniciou no bairro da Coaban e terminou no centro. E lá nós conseguimos, em cima da laje, localizar os objetos que ele estava levando, vários objetos, acho que ele estava aproveitando aí talvez a Black Friday, e levou vários objetos, nós conseguimos realizar a detenção do mesmo, né, o Claudinei, que é bem conhecido já, tem várias passagens, e andava, como a gente fala, tocando terror ali no bairro da Coaban, toda semana ele vinha furtando, já tinha imagens dele em câmeras de segurança, e agora o Neko, como é conhecido, perdeu, foi apresentado aqui na delegacia de polícia, para a autoridade policial, onde ele provavelmente vai ser atuado em flagrante, e mais uma vez a polícia militar conseguiu cumprir o seu dever. Depois dos procedimentos, Claudinei foi trazido aqui para a delegacia de Manacapuru, onde foi autuado por furto, e ficará à disposição da justiça. Volto com você aí no estúdio. Coloquei. A gente trocou as imagens da matéria, mas coloca aqui pra mim aqui, meu diretor, o diretor não, coloca aí, Gisele, pra mim as imagens na tela do caboclo. O camarada aproveitou o Black Friday. Não é que eu sou, eu sou bilíngue, né, Black Friday. Quebra trabalhador. Foca aqui na pronúncia, na pronúncia, na pronúncia, na pronúncia, ele aproveitou o Black Friday. E aí meteu o Black Fraude lá em Manacapuru. Quebra trabalhador. Mandou o Black Fraude lá pra Manacapuru. Meu amigo, vá trabalhar, meu preto. Vá trabalhar, meu querido. Pelo amor de Deus, o pessoal tá dizendo que ele parece com o Rayan. Eu só não duvido que seja o Rayan, porque eu sei onde ele passou o final de semana. Tá certo? Agora olha aí o caboclo. Podendo trabalhar, tá com vida, né? Tá olhando pra mim, tá me encarando, meu irmão? Você tá me olhando, é? Por que tá me encarando? Vem pra cá comigo. Esses caras não prestam. Meu, pra onde, meu amigo? Ah, gente. Parece? Parece ou não parece? Responde aí no Facebook. Pra mim. Parece ou não parece o Rayan, o camarada do Black Fraude? Gente, boa. Vem, gente. Manacapuru tá que tá, hein, meu amigo? A gente tem que voltar de novo pra fazer uma visita lá. Meu povo, devido ao grande número de denúncias sobre a falta de segurança no Parque dos Bilhares, Nós enviamos quem? Ele, o Wanderlei Modesto, pra conferir toda essa situação que tá acontecendo no ambiente onde devia ser de lazer. E infelizmente tá sendo um ambiente de insegurança. Coloca aqui na tela, Dona Mira. Tcham! Gostou do Tcham? Gostei, ficou legal. Gente. E essa corridinha? Corridinha meio suspeita, né? Tá meio mais pra lá do que pra cá. Presta atenção no serviço, rapaz. Gente, eu estou no Parque dos Bilhares, que fica entre a Constantino Nery e a Dilma Batista. Como dizia minha avó, são meio-dia. É 12 horas. E aqui onde eu estou, é uma pista de caminhada, de corrida. Mas também quem é que vai correr num sol quente desse? Mas eu vim aqui pra mostrar uma realidade. O Parque dos Bilhares, que era pra ser um lugar aconchegante, gostoso, pra você passear com a namorada, com o namorado, com o seu bofe, dar um passeio, vir curtir a natureza, está se transformando num lugar perigoso. Aliás, não é de hoje, não. É desde o ano passado. Pra você ter uma ideia, levaram até equipamento de uma emissora de televisão. E a coisa é que não é fácil. O pessoal aqui, ó. Esse horário, é o horário que eles chegam na surdina pra meter assalto, pra fazer aquilo que o bandido sempre faz. Mas, sem malfazejo, Parque dos Bilhares, não tem policiamento, não tem segurança. E o parque, tá aí, ó. Aqui, o Parque dos Bilhares, ele é mantido pelos órgãos municipais e estaduais. Lá vem um rapaz ali, eu vou conversar com ele. Cidadão, chega aí! Quero saber do ti o seguinte, como é que é essa história aqui de roubo, assalto, furto aqui, o pessoal tá metendo bronca aqui? É perigoso mesmo, até nós que moram na rua, a gente tem que fugir deles. Hoje de manhã eu fugi de um deles ali na ponta ali. Queria te roubar? Não, ele só brigou comigo aí, estava com uma faquinha assim, aí eu fugi dele lá. Mas, rapaz, que ele, né? É. Voltando pra cima do Ramon. Voltando pra cima de mim, aí eu fugi pra lá e fui lá pra outro lado. O que ele queria que ele tinha? Eu não sei, eram dois rapazes conversando aí, não sei o que aconteceu não. Vai correr atrás de uma faca? Não, ele só falou comigo aí, eu me assustei aí, já vim logo pra cá. Mas tava com a faca? Tava. E o senhor, como é o seu nome? Boa tarde. Prazer, Paulo. Paulo, tudo bem? Prazer, Paulo. Paulo defende o Norrembro Azul, né, Paulo? Paulo, eu tô fazendo uma matéria, Paulo, a respeito do Parque dos Milhares. Que era pra ser um lugar aconchegante, legal, pra gente passear, brincar, correr. Mas que é aquilo que manda aqui a bandidagem? Olha, eu passo aqui esporadicamente, mas realmente o que tenho conversado, ouvido falar, é que realmente, às vezes aparecem muitos bandidos. Converso muito com o pessoal da Olimpíada, com os funcionários aí. E realmente o parque tem andado muito abandonado. Eles limparam agora, arrumaram agora, né? Mas o parque tem andado muito abandonado. Tem andado muito abandonado, perigoso, né? E falta de cuidado com as plantas, com o ambiente em geral. Tá certo, Paulo, muito obrigado. Bom, gente, aí foi a palavra do Paulo, que vende din-din, vende picolé, vende sorvete. As imagens são de Vinicius Modesto. Reportado de Vanderlei Modesto, o homem do sapato azul, para o programa Na Mira, dando uma rodadinha. Pê! Infelizmente está acontecendo isso com o nosso Parque dos Bilhares, né? Há um descaso, há um descaso com o ambiente onde devia ser de lazer, onde precisava ser preservado. Até porque nós temos falta de opções de lugares assim, aqui para passear com a família, com as crianças. Infelizmente está dessa maneira. Agora, gente, eu vou para Jutaí, para mostrar para vocês o vídeo que nós acabamos de receber aqui na produção do programa Na Mira, onde um homem foi agredido violentamente por moradores lá da cidade. Olha só, houve a primeira agressão. Daqui a pouco você vai ver que eles pegam um pedaço de pau. Olha só, e todo mundo passando pelo local e ninguém faz nada. Olha o que é que acontece. Meu diretor, pela forma como ele caiu, pela queda, eu tenho suspeitas de que esse homem estava levemente alcoolizado. Porque ele não esboça a reação e ele cai muito facilmente. Gente, inacreditável, inacreditável como um ser humano faz uma coisa dessa. Eu não consigo acreditar, vendo essas imagens, no que está acontecendo. O homem não esboça nenhuma reação. É primeiro agredido por um, que dá um soco, ele já cai no chão. Meu diretor, não tenho dúvidas de que esse homem estava alcoolizado no momento da agressão. Aí vem o outro rapaz com um pedaço de madeira. E bate na perna do camarada. Em seguida, o outro amigo dele o empurra. E se esse camarada que está na motocicleta estivesse um pouco mais acelerado, um homem teria sido atropelado também. Gente, é inacreditável, ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Todo mundo passa pelo rapaz. Você não vê ninguém agoniado, ligando para uma ambulância. Você não percebe ninguém querendo ajudar. Gente, eu tenho informações de que esse homem morreu. Não morreu, meu diretor? Esse homem morreu. Eu quero saber o motivo. O motivo. Nós não temos motivo, gente. O motivo dessa situação. Porque a gente percebe hoje em dia, ele bate a cabeça, meu diretor. Ele bate a cabeça na hora da queda. Volta de novo aí, Gisela. No momento que ele é empurrado. Ele bate com a cabeça na rua. Meu Deus. Não adianta nem a gente saber muitas das vezes o que está aí. Ele bate com a cabeça na rua e, infelizmente, acontece isso. Deixa eu dizer uma coisa para você, gente. Ainda que seja um motivo grave, ninguém, ninguém tem autoridade para tirar a vida de ninguém. Ninguém, gente. Infelizmente. Que crueldade. Meu Deus. Vem para cá comigo. Vamos mudar de assunto? Infelizmente, não dá para mudar assim muito rápido, né? Mas vamos tentar. Deixa eu tentar mudar aqui, vai. Vou tentar. Vou sair e vou voltar de novo. Espera aí. Vamos mudar de assunto, meu povo. Olha só. Deixa eu dizer alguma coisa para você. Eu tenho uma novidade. Tá bom, tá bom. Solta logo, meu diretor. Vai, vai, vai. Vai, conta aí. Fala, meu povo. Nessa próxima sexta-feira, dia 6 de dezembro, a partir das 10 horas da manhã, o programa Anamira será transmitido diretamente daqui do Mercado Municipal Adolfo, Lisboa. O famoso Mercadão. Durante o programa, nós iremos falar sobre segurança, saúde, iremos entrevistar o pessoal que trabalha aqui, estaremos com equipes aqui pelas balsas e também na Feira da Banana. Então não perde, na próxima sexta-feira, a partir das 10 horas, o programa Anamira será diretamente do centro da capital do Amazonas. A gente te espera. Vamos para a rua, meu povo. Vamos para a rua sexta-feira. Lá no Mercadão, lá por detrás do Mercadão, eu vou falar com o pessoal da Feira da Banana, eu vou falar com o pessoal da Balsa, eu vou falar para quem está nas embarcações, eu vou falar com todo mundo. Eu quero te ver lá. A partir das 10 horas da manhã, vou levar o Wanderlei Modesto, vou levar o nosso querido Canoinha, que é o nosso produtor Hayan. né, nosso querido Hayan. Vou levar o nosso querido Atlas. Ó, mas o Atlas não está solteiro, o Atlas está namorando, está certo? Então, por favor, mulheres, evitem paquerar o Atlas. A gente sabe que ele é europeu, está certo? Mas evitem. Vamos chamar de novo? Deixa eu mostrar de novo. É outro teaser, meu diretor? Vamos querer mostrar de novo o negócio. Gente, quero convidar você, vai ter sorteio, vai ter muita coisa bacana. Mas olha só, tem uma outra novidade. O programa Namira, a gente fala sobre segurança pública, sobre toda essa situação, mas eu quero mostrar para vocês um projeto que nós vamos mostrar completo em uma matéria, que é esse aqui. Coloca aqui na tela, meu diretor. Paralela, paralela, isso. Baixo. Certinho, vai embora. Vamos Namira nas ruas novamente, dessa vez, para contar uma história bem bacana. É a história do seu Elian aqui em Canaua. Beleza. Você sai do Jair, você vai embora, na linha de treino, vai. Eu comecei a participar desse projeto para poder ajudar na vida desses adolescentes. Bacana, né? Gente, esse é um projeto que tem ajudado ali moradores do bairro do Novo Israel. O seu Elian aqui em Canaua, ele é um professor que resolveu se dedicar completamente a cuidar de crianças e adolescentes, a incluí-los no esporte, para justamente eles não terem aquela opção de ir para o tráfico, justamente não terem aquela opção de entrar para o mundo da criminalidade. E a gente precisa de pessoas como essas e precisamos mostrar esses projetos aqui no programa Namira. Eu estou sem ponto, meu diretor. Eu estou sem ponto. Já foi para o saco, meu ponto. Pelo amor de Deus. É o WhatsApp? Então eu vou vir para cá, para a tela. Coloca aqui. Meu diretor, o WhatsApp aqui. É denúncia? É não. É o pessoal mandando a foto. Ainda dá tempo. Meu diretor, deixa eu pegar aqui, meu... Ai, já é? Meu Deus. Bora fazer um suspense? Volta de novo aí. Ricardinho. Música de suspense. Agora. Eu não sei, gente. Eu não sei quem ganhou, meu povo. Agora é emoção. Coloca imagina a ganhadora aí. Aê! Ganhou o livro do nosso querido Roberto Tabrini no rastro da notícia. E pode vir buscar aqui, tá certo? Aqui na tela da TV em Tempo. Aqui na empresa da TV em Tempo. Quem é, minha diretor? Tem que reforçar aqui o evento. Minha diretor está pedindo. Então vamos reforçar. Quarta-feira, às 19 horas, lá na Livraria Saraiva do Shopping Manauara, o nosso querido Roberto Tabrini vai estar lá presente para autografar exemplares do seu livro que está sendo lançado exclusivamente aqui em Manaus. Tá certo? Diga, meu diretor. Ela vai receber lá com ele. Ah, já vai receber lá com ele? Minha querida, tem coisa melhor que isso? Você não precisa vir aqui na TV. Você vai receber diretamente das mãos do Roberto Tabrini lá na Saraiva, às 19 horas de quarta-feira. No nosso... Você está entendendo? Você vai ser amiga best dele, rapaz. Tu vai receber da mão do cara. Que bacana, gente. Que legal. Já, meu diretor? Para onde nós vamos agora? O pessoal acha que eu estou com ponto. Eu estou sem ponto, meu povo. Cadê Rui? Tu que é o profeta? Vou para onde? Para aguardar? Para esperar? Tá certo, então. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu vou colocar aqui. Ixi. A você. Eita, meu. Eita, meu. Eita, meu. Vi. Não, essa música não. Essa música não é. A outra é que me entregar aqui, ó. Eita, meu. Ai, eu vou. Eita, 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 gata. Esse bicho. Quantos aninhos, hein? Quantos aninhos? 2.6. 2.6. Quase um abraço? Era uma vela de 2.6, derreteu? Ah, beleza. Aê! Aê! Gente, muito obrigado. Muito obrigado, meu querido amigo. Meu diretor. Obrigado, meu amigo. O cara é top, meu. Cadê o Ricardinho? O Ricardinho tá ligado aí? Eu posso. Vim. Ricardinho tá ligado aí, Ricardinho? Ó o microfone. Gente, muito obrigado, viu? É, queremos agradecer aqui. Vim cá, Atlas, rapidinho. Queremos agradecer aqui. Pega o livro aqui. Em nome do Namira. Parabéns ao Luiz. Que o senhor possa abençoar em nome do Ivan Nascimento, diretor de jornalismo, em nome do diretor executivo, em nome da nossa chefe de reportagem, Nilza Vieira. Agradecer imensamente aqui pela companhia e por aceitar esse novo desafio. Vamos passar aqui o nosso diretor aqui, rapidinho. Vamos pensar que eu convidei a galera do Bob Marley pra vir pro aniversário. Já tá fumaçando aqui, ó. Cadê a música? Vai lá, meu diretor. Obrigado, Luiz. Feliz aniversário pra você. Foca nele. Parabéns que o senhor Deus possa dar todas as bênçãos desse novo momento agora. Não somente pra você, mas pra todos os nossos companheiros aqui da TV em Tempo, nessa nova jornada, começando desde dezembro, Natal, felicidades. Ah, tem um recado? Pera aí que tem um recado na tela aqui. Cadê o recado? É o Ricardo, é? Cadê o recado? Gente, eu não acredito que eu não tô ali comemorando o aniversário de Luiz Rodrigues junto com ele. O melhor de tudo isso é o Alex Costa dançando a sofrência junto com o Luiz. A gente viu o Atlas falando, todo mundo falando, todo mundo conversando aqui, nesse dia especial em que o samba faz aniversário, hoje é dia 2 de dezembro, e a gente também tem o Luiz Rodrigues comemorando o aniversário. Que louco isso, que espetáculo! Parabéns, Luiz Rodrigues, parabéns a todo mundo que faz parte da sua família, parabéns aos seus amores que estão com você, parabéns à sua família, parabéns a você, que é essa pessoa especial, essa pessoa de primeira linha, um homem de Deus, um homem do bem, um homem querido, que aperreia meu juízo, isso é verdade. Ele aperreia meu juízo. Mas é um aperreio do bem que eu adoro. O dia que eu chegar na TV que ninguém aperreia meu juízo, aí eu vou saber que tem alguma coisa errada. Enquanto isso, tá tudo bem. Luiz, feliz aniversário pra você, é uma grande alegria estar aqui junto com você, e trabalhar junto com você todos os dias, e é uma grande alegria receber o programa de você todos os dias, viu? Parabéns, um beijo pra você. Agora não segue comigo, não. Segue ou não segue? Olha, fica assistindo aqui o nosso programa da comunidade. Minha amiga, vai direto. Vai direto daí, vai direto daí ou não? O povo tem isso aqui, eu tô sem ponto, minha gente. Gente, muito obrigado, quero agradecer a Deus por mais este ano de vida, quero agradecer porque eu estou na TV em tempo, quero agradecer aos meus amigos que são espetaculares, Deus tem colocado pessoas maravilhosas ao meu redor, e isso é muito importante porque a gente faz o que a gente ama com pessoas especiais, tá certo? Muito obrigado, meu povo, vou comer o bolo, amanhã eu volto, não sai daí. E confere o programa agora que tem muito samba no pé, muito samba no pé. Vai lá, Marcia, é contigo, valeu!